Olha, a sensação é maravilhosa. Temos muitos amigos aqui em Porto Iguaçu. É feliz por estarmos aqui participando do Festival de Música Sertaneja, né? Com a promoção do Cassino City Center. Nós estamos muito felizes de estar aqui, né, Edinho? Com certeza, Alain. Boa noite, pessoal de casa, todos os telespectadores do Canal 5. É um privilégio muito grande a gente poder estar contando um pouquinho mais da nossa trajetória, né, trazendo um pouquinho mais da nossa alegria diretamente do Brasil, da nossa cidade que é Santa Rosa, né? Trazendo um pouquinho mais da história de 38 anos de San Marino pra essa galera maravilhosa aqui da Argentina que a gente com certeza leva em nossos corações. Inclusive, se eu não me engano, no ano de 2007 foi gravado o DVD, né, do San Marino, o primeiro DVD do San Marino na Argentina, né? Com músicas que se destacaram muito, como Ele Te Trai, Foto 3x4, diversas outras canções aí que a gente vai fazer ao vivo hoje aqui no palco pra toda a galera de Porto Iguaçu. Com milhões de reproduções no YouTube. Fanáticos que estão esperando muita galera. Com certeza. E a gente vai trazer com toda a alegria, né, levando nossa energia, essas canções que aqui na Argentina se consagraram, né? E daqui partiu pro Brasil de todas essas canções que foram gravadas nesse primeiro DVD do San Marino. Como Ele Te Trai, né, Preciso Te Falar e tantas outras. Foto 3x4, Força do Amor. E toda vez que a gente pisa no solo argentino aqui, que a gente vem pra cá, a gente se sente muito feliz por estar recebendo essa energia maravilhosa dos fãs e amigos da gente que estão aí pra curtir o show. Um saludo para a gente de Porto Iguaçu. Umas palavras, um saludo. A gente quer deixar um abração especial pra todos os nossos fãs, todo o pessoal, né, os telespectadores, o pessoal que acompanha essa emissora maravilhosa aí que também é grande e responsável por levar a música do San Marino até os seus lares também, né? Agradecer a todo o pessoal de casa, todos os amigos que se fizeram presentes nessa noite de hoje aqui, que com certeza agora tá tocando o Cristian Larruta no palco. Tá top, tá show de bola. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, tem San Marino no palco.